Muito bem, Mitz! Último desenho da terceira foia da Missão Canetes! Verdes! É isso aí, Valmites! A Verdes tá indo super bem! Ela aguentou até aqui! Mas será que ela vai aguentar a próxima foia? Tomares! Porque eu quero ver mais desenhos! Eu adoro! É, vamos torcer! E falando em desenhos, pra fechar a foia, hoje eu fiz um desenho bem grandão! Nossa, foi o desenho que eu mais gastei tinta da Verdes! E o melhor é só quem lê Gibi que vai saber a resposta! Aí sim, Valmites! Vai ganhar dos Miss no último desenho da foia! Será? Não! É, eu também acho que não!